Bom dia. Então, nós vamos dar início a mais uma reunião de atualização de temas relevantes na prática clínica. Eu coloquei aqui onde que os vídeos dessas aulas estão disponíveis, no site da Clínica Médica, e também tem apresentação no YouTube. Então, hoje, quem vai coordenar o tema é o Serviço de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o tema que vai ser discutido é dengue. Quem vai apresentar o caso clínico é o residente do Programa de Medicina Intensiva da Faculdade de Medicina da USP, é o doutor José Mauro da Fonseca Pestana Ribeiro. E quem vai discutir o caso clínico é o médico assistente do Serviço de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, doutor Amaro Nunes Duarte Neto. Bom dia. Então, o senhor José Mauro, sou residente de Medicina Intensiva. Vou apresentar o caso da reunião geral de hoje. Esse nosso paciente, paciente masculino de 24 anos, branco, solteiro e natural, procedente de São Paulo, ele era ajudante de pedreiro e procurou o HC no dia 4, com uma queixa principal de cefaleia e febre de início a 3 dias. Detalhando um pouco mais essa queixa principal, ele queixava de uma cefaleia frontal, de moderada a forte intensidade, em peso, sem radiação, sem fatores de melhora ou piora, associada à dor retroorbitária, com início a aproximadamente 2 dias. A febre era a ferida de até 40 graus Celsius, constante, não tinha uma periodicidade específica, com resposta parcial a antitérmicos e tinha iniciado há mais ou menos 3 dias. Associado a isso, ele queixava de uma artralgia, que era de grandes e pequenas articulações, era simétrica, não tinha sinais flogísticos evidentes e tinha iniciado há mais ou menos 2 dias, junto com a cefaleia. Tinha uma amialgia de membros inferiores, também sem um grupamento muscular específico, não tinha nenhum sinal flogístico específico em nenhuma região e também com início a 2 dias. E no dia da procura do pronto-socorro, ele vinha com uma queixa de dor epigástrica, de moderada intensidade, que inicialmente foi caracterizada como empontada, sem radiação, sem fatores de melhora ou piora. Ele evoluiu com náuseas e vômitos e inapetência, também no dia de procura do pronto-socorro, que negava manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas por traumas menores, no início do quadro. Nunca tinha tido episódios semelhantes e ninguém da família ou contato antes prévios tinha um quadro semelhante. Na investigação inicial ainda, não tinha tido nenhuma viagem recente, não tinha tido contato com roedores ou com água proveniente de enchente. Tinha procurado outro serviço logo no início do quadro, no dia 1º, onde foi prescrito sintomáticos, orientado a hidratação vigorosa via oral e mandado de volta para casa. No interrogatório sobre diversos aparelhos, ele não tinha queixas respiratórias, nem altas nem baixas, não tinha outras alterações referentes a trato gastrointestinal e, quando questionado, ele referiu petequias que tinham se iniciado em membros superiores e tronco. Ele era previamente rígido, não usava nenhuma medicação, de antecedente positivo só uma apendicectomia a 8 anos, não sabia informações sobre dados vacinais. De hábitos e vícios, nada que chamasse a atenção, nenhum dado positivo. Na avaliação inicial, ele estava em regular estado geral. Na avaliação clínica, descorado e desidratado uma cruz, sem outras alterações. Há febril na entrada, desculpa. De neurológico, sinais meninges negativos, nenhum outro dado de propedeutica positivo. Cardiovascular, ele estava estável, taquicárdico, não tinha hipotensão postural, com um enchimento capilar normal, menor do que 3 segundos. Na propedeutica pulmonar, sem nenhuma alteração, saturando bem em ar ambiente. No exame abdominal, era um exame abdominal inocente, ele tinha dor à palpação, especialmente de epigástrio, sem sinais de peritonismo e sem visceromegalia. Tinha uma boa perfusão periférica, não tinha edema e tinha as petequias em membros superiores. Frente a esse caso, foi feita uma hipótese diagnóstica de dengue hemorrágica, ou classe C, pela classificação do Ministério da Saúde, e foi optado por internação em unidade de pronto-socorro para observação, iniciado a hidratação endovenosa, e solicitado exames gerais, incluindo hemograma completo. Frente a hipótese, foi feita a notificação compulsória na suspeita clínica. A hidratação endovenosa foi feita inicialmente com soro fisiológico de 1.524 em 2 horas, desculpa, e nas próximas 14 horas, foi feito soro fisiológico com soro glicosado, então 500 de soro fisiológico e 1.250 de soro glicosado em 6 horas, e o soro glicosado 5%, 1.250 nas próximas 8 horas. Bom dia a todos, bom dia médicos residentes, assistentes e professores da Faculdade de Medicina. Vou falar para vocês sobre dengue, que é o diagnóstico desse paciente que a gente apresentou o caso, o Zé Mauro. Então, a definição de dengue. A dengue é uma doença viral sistêmica, limitada, uma doença febril aguda, transmitida por artrópodes, mosquitos, e a arbovirose mais comum no mundo. Esse é o vírus da dengue, uma foto de microscopia eletrônica que fizemos aqui no laboratório da faculdade, o Aedes. E dos anos 80 para cá, o que se observa no mundo é uma pandemia da dengue. E por que essa pandemia? As cidades, o aumento das cidades entrando na mata silvestre, principalmente nas áreas tropicais e subtropicais, o comércio, as viagens internacionais facilitadas através de viagens aéreas e navios, o comércio internacional, que é clássico comércio de pneus usados e bambu entre continentes, que aí transmite o vetor, e o aumento das cidades com uma estrutura urbana inadequada. Então, no histórico da dengue, a dengue, ela evoluiu os quatro sorotipos do vírus da dengue, assim, numa época bem ancestral, que não sabe direito onde começa a escala filogenética do vírus da dengue, se iniciou em primatas no meio silvestre, e aí deu um... espalhando-se para todo o sudoeste asiático. Nos anos 60, o que se observou na Ásia, em Bangkok, Singapura, Calcutá, e no leste indiano, e na Indonésia, e no Paquistão, surtos de dengue hemorrágico com mortalidade alta. Em 68, esse autor, o Bah Marapravati, ele descreveu na Tailândia a patologia de casos necropsiados de dengue, que era nessa região chamada de febre hemorrágica tailandesa. Em 1970, teve uma interrupção do programa da OPAS, do controle vetorial do Aedes, da febre amarela, nos Estados Unidos e em vários países do continente americano, e algumas repercussões em seguida, na década seguinte. Em 75 a 80, começa a segunda expansão da dengue pela Ásia, e em Cuba começam os primeiros surtos e aparecimento dos casos de dengue hemorrágico, e aí se forma, em Cuba, a teoria do immune enhancement, que é a teoria da fisiopatogenia e da imunologia da dengue hemorrágica, do choque da dengue. Em 1980, como consequência da interrupção do programa de controle de vetor do Aedes pela OPAS, nos Estados Unidos, aí começam a aparecer os primeiros casos autóctones no Texas, depois de 40 anos de interrupção do surgimento de casos nos Estados Unidos. Em 81, começa a primeira grande epidemia de dengue em Cuba, com casos de dengue hemorrágico, graves. Em 1990, foi sequenciado o genoma do Flavivírus, por chambres e colaboradores, tanto da febre amarela quanto da dengue. E o que se viu em 1997, na América Latina e principalmente no Brasil, é uma epidemia que ocupava praticamente todo o país, com mais de 200 mil casos relatados por ano, seja considerado uma área de alta edemicidade, com um número elevado de casos novos, nos períodos sazonais da dengue. Entre 2000 e 2001, o que se vê é um aumento da transmissão da doença pelo Aedes albopictus, que é um segundo vetor. É um vetor que tem um corpo um pouco mais enegrecido e apresenta apenas uma linha central clara, diferente do Aedes aegypti, que é um pouco mais amarronzado e apresenta estrias laterais. De 2002, a estrutura do DENV é determinada. E o que se vê nos últimos anos, além do avanço do entendimento da imunologia celular e o moral e da resposta imune do hospedeiro frente ao caso de dengue grave, são também o desenvolvimento de vacinas e um estudo que está em andamento, que provavelmente vai sair o resultado por volta de 2015. Então, o vírus da dengue é um vírus da família do Flaviviridae, é um Flavivírus. A espécie tem, até outubro do ano passado, se sabia que tinha quatro sorotipos, mas uma convenção que foi feita na Tailândia no ano passado, é esse pesquisador, o Nikos Vasilakis, que é um pesquisador grego, que ele é professor na Universidade de Galveston, nos Estados Unidos. Ele é um virologista, é um dos virologistas que mais pesquisa dengue no mundo. Ele é determinado num surto, numa área da Malásia, em 2007, um novo sorotipo, que tem umas características genéticas, filogenéticas completamente diferentes dos outros quatro. E os anticorpos que são gerados à frente da infecção pelo sorotipo 5 é bem diferente dos outros sorotipos. Então, o vírus dengue é um Flavivírus, o vírus RNA com uma fita que está em senso positivo. Ele tem um envelope cosaético recoberto por uma camada lipídica e tem sete proteínas não estruturais, que vai da NS1 até NS5, que são associadas à membrana viral ou são secretadas. As três proteínas estruturais, a proteína C do core, a M da membrana e a E do envelope. E elas têm função na patologia da doença, por exemplo, a proteína M, ela está envolvida na formação de anticorpos específicos. O genoma, que tem 11 kB, kB não, desculpa, quilobytes, quilobase. Fatores de virulência, as proteínas do envelope, elas estão associadas à galutinação de eritróxia, à indução de anticorpos neutralizadores. E proteínas não estruturais podem estar implicadas na patogênese da dengue, como a NS1, que tem efeitos no glicocálix de células endoteliais. É a transmissão da dengue. A transmissão urbana é feita entre o homem e o mosquito. A picada é durante o dia, transmitida pela fêmea do Aedes aegypti. E a transmissão silvestre entre primatas não-humanos e mosquito. E é muito difícil, é pouco relatado na literatura, entre primatas não-humanos e humanos. A dengue é de distribuição mundial, de acordo com o último relatório da OMS de 2012. É uma pandemia, uma doença endêmica em 112 países que estão marcados com os triângulos vermelhos, que estão justamente em uma área de temperatura tropical e subtropical. É em torno de 50 milhões de casos por ano, com 500 mil de casos graves, hemorrágicos no mundo, 20 mil mortes e uma mortalidade que varia entre 0,5% a 3,5%, principalmente em crianças na Ásia, onde são os casos mais graves. Na América Latina e no Brasil, principalmente, os casos graves são mais em adultos do que em crianças. No Brasil, a Semana Epidemiológica, que vai de 18 de maio a 24 de maio de 2014, que é a última semana que está relatada no site do Ministério da Saúde, mostra 483.516 casos notificados, com diminuição de 63% em relação a 2013. As regiões onde tem o maior número de casos é a Sudeste, com 58%, depois vem a Centro-Oeste, com 19% dos casos, e, em seguida, o Nordeste, a região Sul e o Norte. Nesses estados aqui, Acre, Roraima, Sergipe, Santa Catarina e Distrito Federal, não houve uma diminuição em relação ao ano passado. No entanto, é uma área que tem uma endemia um pouco menor, porque a média de casos relatados é abaixo de 100 por ano. Desculpa, por ano não, por Semana Epidemiológica. O vetor mais prevalente é o Aedes aegypti. E os sorotipos mais isolados é o DENV1, no país. Depois, em seguida, vem o DENV4, que ele começa a assumir importância a partir de 2009, quando ele entra pelo estado do Acre e Roraima. E ele já é um sorotipo bem prevalente aqui no Sudeste do país. A taxa de letalidade é em torno de 7,1%, com a diminuição em torno de 76% em relação a 2013. Então, por que o Brasil é uma região endêmica para a DENV? O Brasil e São Paulo também. Está na faixa de temperatura tropical e subtropical, pela OMS. E as cidades com infraestrutura urbana deficitária, problemas de saneamento, um aumento do número de veículos com a grande quantidade de pneumáticos, que acumula água, que são criadores clássicos do Aedes. Um aumento muito grande no número de descartáveis, que a gente não percebe, mas esses descartáveis estão nas ruas, e eles acumulam água, que servem, de certa forma, como criadores. E a adaptação do vetor a novos criadores, como, por exemplo, que já foi determinado pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e em Salvador. Calhas, telhas, fossos de elevadores, as bandejas de ar-condicionado, e também os esgotos, próximos a esgotos em vias públicas. Esse aqui é o gráfico da última semana epidemiológica, que vai de 18 a 24 de maio desse ano. Em negro e escuro está a curva do ano passado, no período mais quente do ano. E essa curva em cinza, que está incompleta, é o que se tem até agora dos casos de dengue nesse ano. Então, o número total de casos e a incidência por 100 mil habitantes nesse gráfico aqui, se observa aqui, por exemplo, no sudeste, 280 mil, 575 casos, quando no ano passado foram 872 mil, 372 casos. Existe uma diminuição em todos os estados, em todas as regiões, em todas as regiões em relação ao ano passado. No entanto, em algumas cidades, São Paulo lidera o estado, a capital, Campinas, a cidade de Lusiana e Goiânia, a cidade americana e São Paulo, e Maringá e Itaubaté, elas não apresentaram uma diminuição em relação ao ano passado. Assim, apresentam um número bem elevado ainda, em relação à semana epidemiológica de 18 a 24 de maio. Eu conversei com epidemiologistas da Secretaria Estadual de Saúde na semana passada, assim, não existe exatamente uma explicação do porquê desses casos, dessa epidemia que a gente está vivendo no momento aqui na cidade de São Paulo e no estado, em algumas cidades. Eles não acham que existe um problema de subnotificação em outras áreas, de modo que aqui em São Paulo existe uma notificação melhor, e aí existe uma estimativa maior do número de casos. ainda vai ser investigado, mas eles acreditam, talvez, que há algum problema no controle vetorial. Os sorotipos, no sudeste do Brasil, o DENV1 é 89,8%, mas em algumas regiões como o Nordeste e o Norte, o DEN4 é o mais comum. E o quadro clínico da DENGUE? O quadro clínico da DENGUE pode ser descrito como uma doença espectral. Ela vai de um espectro, que a grande maioria dos casos, na base dessa pirâmide aqui, são casos olingocintomáticos. Um percentual menor de casos vão apresentar o caso de DENGUE clássico, e um percentual bem menor, mínimo, vai ser de DENGUE grave, com choque hemorrágico. O período de incubação vai de 3 a 7 dias. A viremia ocorre nos primeiros 4 a 5 dias, em alguns casos, até 12 dias. E a fase crítica de permeabilidade capilar aumentada ocorre em torno do quarto a sétimo dia de doença. E é nessa fase, na fase crítica, que aparecem os eventos imunopatogênicos da doença e a convalescência por volta a partir do sétimo dia da doença. Na fase febril, os principais sintomas, febre, cefaleia, vômitos, mialgia, artralgia, o exatema, hepatomegalia, leucopenia, diminuição de plaquetas, existe um aumento discreto das transaminases, dura em torno de 3 a 7 dias, e crianças, elas têm uma febre muito, é mais evidente no quadro a febre do que necessariamente sintomas gerais. Na fase crítica, quando ocorrem os casos mais graves, existe a defervescência, diminui a viremia, começa a haver a permeabilidade capilar aumentada com as características, através do quadro clínico, que se evidencia pelo derrame cavitário, ou um derrame pleural ou um líquido icítico, com icítico. Existe um aumento do hematócrito, uma diminuição de albumina, taquicardia, choque, hemorragias graves, crianças podem ter hemorragia sem ter o choque, em geral, o adulto, quando apresenta eventos hemorrágicos no dengue grave, em geral, está associado com um choque profundo, um choque até refratário. Na fase de recuperação, existe uma reversão do aumento da permeabilidade capilar. Existe melhora dos sintomas, pode aparecer um novo exantema, que vai desde o macopapular até um exantema que simula uma vasculite leucocitoclástica, resolve em torno de uma a duas semanas com descamação e fadiga, que pode persistir por semanas. Os sinais de alarme da dengue, dor abdominal, vômitos, hipotensão postural, hepatomegalia, hematemese e omelena, alteração no nível de consciência, confusão mental, oligúria e anúria, hipotermia, hemoconcentração, queda súbdica das plaquetas, espinéia e choque. Os fatores de risco que estão mais associados na literatura, jovens, abaixo de 15 anos, na Ásia, em geral, crianças, mulheres, obesidade, depende da cepa viral de sorotipo, o presistema e HC classe 1, e fosfolipase Y1, com mutação nesse gene. E a infecção sequencial por dois sorotipos diferentes do vírus. A prova do laço, que faz parte da recomendação do Ministério da Saúde se fazer, a insuflação do manguito até o valor da PAM. O manguito se mantém insuflado por cerca de 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças, e se conta na área desenhada do polegar, no braço, abaixo do manguito da aferição, com a prova positiva com um número maior ou igual de 20 petecas no braço para adultos e 10 para crianças. Observar que no dengue clássico pode ter fenômenos hemorragios descresos, como hemorragia conjuntival e hematomas em local de venipulsão, enquanto que no dengue grave, hemorragia digestiva e respiratória, tratos respiratórios são as mais comuns, e com uma perfusão periférica bem diminuída. Aqui nessa foto, não sei se vocês estão vendo com clareza, mas tem um certo mosqueamento da pele, uma perfusão diminuída. Aqui algumas imagens. Radiografia de tórax com derrame pleural. Ultrassom mostrando o derrame pleural. E um ultrassom de abdômen demonstrando uma edema em torno da vesícula biliar. Esse gráfico aqui, ele demonstra os dias de doença. Na área vermelha, a roseada, em torno do terceiro a sexto dia, que é a fase onde ocorrem os eventos mais críticos, existe uma diminuição da temperatura, aparece os sinais de choque e sangramento, comprometimento de órgãos alvos. Lembrar que quando os casos graves de dengue, pode ter localização visceral com hepatite, com encefalite, miocardite. Existem as alterações de hematócrito nessa fase e a diminuição da viremia. Então, ainda falando da clínica, o Ministério da Saúde lançou duas diretrizes em julho de 2009 e novembro de 2010, com a intenção de sintetizar um pouco a classificação da dengue, do dengue hemorrágico, de 1997, que classificava de uma forma difícil a dengue, o dengue hemorrágico, em grau 1, 2, 3 e 4. Essa classificação de 1997 do Ministério da Saúde era muito criticada, principalmente aqui na América Latina, por diversos motivos. Primeiro, pelo número de casos, que era difícil classificar esses pacientes e tomar uma conduta baseada nessa classificação, e que essa classificação foi mais baseada na Ásia, onde os casos mais graves são em criança. Então, o Ministério da Saúde fez esse novo estadiamento da doença para tentar reduzir o tempo de espera, acelerar o atendimento, o diagnóstico e o tratamento, organizar o serviço e a prioridade de acordo com a gravidade. Então, eles reclassificaram em quatro grupos, o A, o B, o C e o D, sendo que o C era urgência e o D uma emergência. Então, o caso suspeito de dengue sem sangramento, sem sinais de alarme, seria o grupo A. O consangramento, o grupo B. O consinais de alarme, o grupo C. E, com sinais de choque, o grupo D. Esse caso que a gente apresentou, ele foi classificado como grupo C, de acordo com essa classificação. Só que agora, em 2009, tem uma nova determinação da Organização Mundial de Saúde, que inclusive participou do Dr. Rivaldo Venâncio, que é um infectologista em Porto Alegre. Foi o único brasileiro que participou desse consenso. Que a intenção foi justamente fazer uma nova classificação que correspondesse ao que a gente observava aqui na América Latina. Para aumentar a triagem dos casos, aumentar os resultados do manejo clínico e compreender todas as áreas endêmicas. Tanto asiáticas, quanto na África, quanto na América Latina e na América Central. Então, na nova classificação, dengue sem consinais de alarme. Seria A, sem sinais de alarme. B, com sinais de alarme. E o dengue grave, aqueles casos com extravasamento plasmático grave, hemorragia e comprometimento grave de órgãos. Estão fazendo um paralelo com a classificação que o Ministério da Saúde fez, que ainda é vigente. Tem algumas determinações, principalmente do tratamento, que é de acordo com essa classificação do Ministério da Saúde. Mas ele já compreende na notificação também a nova classificação. O grupo A é o grupo A da OMS. O grupo B e C é o grupo B da OMS. E o grupo D do Ministério da Saúde é o grupo C. Essa transição, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, vai ser gradual. Então, o dengue com e sem sinais de alarme. Dengue suspeita. É aquele paciente que mora ou viaja para uma área endêmica de dengue dentro de 14 dias. Febre por 2 a 7 dias, com dois ou mais os seguintes critérios. Náusea, vom, mesantema. Artralgia, mialgia, prova de laço positivo, leucopenia, algum sinal de alarme. Exame laboratorial confirmado. E criança, 2 a 7 dias de febre, com sem foco aparente, independente se tem outros sintomas. Com sinais de alarme. Dura abdominal, vômito, sangramento, letargia, aumento do fígado e aumento do hematócrito. Diminuição de plaquetas, que exige observação rigorosa e intervenção médica. E o dengue grave é um ou mais desses critérios. Está vazamento plasmático grave, com choque e acúmulo de líquido. A hemorragia grave, que é definida pelo médico sempre. Envolvimento grave de órgãos como o fígado, com aumento de transaminase, sistema nervoso central. E o coração com a secundária meucardite. O caso confirmado é o caso suspeito com formação laboratorial. No início de uma epidemia, de um surto, os primeiros casos são definidos por diagnóstico laboratorial, mas os subsequentes não precisam, apenas o clínico e o epidemiológico. E casos graves, a recomendação é você sempre tentar fechar o diagnóstico por meio de um exame laboratorial. Descartado quando aqueles casos que se obtém outro diagnóstico alternativo confirmado, e não há diagnóstico nem laboratorial, é o epidemiológico da dengue. Então, voltando àquelas questões, diante do caso de dengue, as perguntas que devem ser feitas dentro do caso clínico, para evitar erros diagnósticos e atraso em tratamento. É dengue? Qual a fase da doença? Há sinais de alarme? Qual a estado de uma dinâmica de hidratação do paciente? E o paciente tem ou não tem um choque? E necessita de hospitalização? O tratamento da dengue, assim, não existe nenhuma droga específica, em geral sintomática, com a reposição de fluidos via oral, intravenosa para aqueles pacientes que estão na classe B e C, com cristalóides ou colóides isotônicos, o tratamento do choque, tratamento de suporte com a logopatia, para insuficiência respiratória e quando o paciente tem uremia. Tem alguns tratamentos experimentais que estão em adamento, assim, não tem resultado ainda desses estudos, que é com a droga balapiravi, cloroquina e prednisolona. Esses estudos estão sendo conduzidos na Ásia. E essa é a recomendação para o tratamento do Ministério da Saúde, que é disponível no site, distribuído em pronto-socorros e ambulatórios. De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, e não com a classificação atual da OMS. Os exames complementares. Numa fase inicial pode-se fazer o isolamento viral, que é no pródono, na fase febril, do primeiro ao quinto dia, cultura em células de vertebrados, em células de mosquito. A antigenemia, pelo ELISE, o teste rápido, é na fase febril até o quinto dia, com o NS1, a proteína não estrutural. Ela pode persistir na convalescência, mas ela deve ser coletada até o quinto dia para o diagnóstico. A RT-PCR, o real-time PCR para o RNA viral, coletado também do primeiro ao quinto dia. A sorologia, IgM na infecção primária, com o aumento do título na convalescência. E a IgG na convalescência, que é recomendado ser coletada a partir do sexto dia de doença, sexto, sétimo dia. A imunistoquímica, em geral, é feita com anticorpos caseiros, e para a detecção do autígono da dengue em tecidos. Em geral, em pacientes que vão a óbito, se faz no fígado. E a microscopia eletrônica, partículas virais em tecidos. No diagnóstico diferencial de dengue, tem várias doenças. Doenças virais, principalmente influência e agora chikungunya, que se fala muito na mídia. rubéola, enterovirose, sarampo, adenovirose, outras arboviroses e hepatites virais. Nas doenças bacterianas, principalmente a leptospirose, que na mesma época sazonal, tem a mesma característica epidemiológica, e o quadro clínico, pelo menos inicialmente, é muito parecido. As febres hemorrágicas, incluindo a leptospirose, a malária, a antivirose, febre amarela, meningococcemia e influência. E outras doenças, como a riquetciose e farmacodermias. Então, a imunopatogenia da dengue e a resposta imune. A patogenia da dengue está diretamente relacionada com a resposta imune do hospedeiro. O grande problema é que o que a gente sabe sobre a imunopatogenia é por meio de estudos que observam marcadores séricos em pacientes graves. Em geral, são estudos com desíduos em Cuba, na Ásia, tem alguns estudos aqui no Brasil, e que observam eventos clínicos. Na dengue, o que a gente observa, um grande problema é que não se tem um modelo experimental que reproduza. O aumento da permeabilidade capilar coincidente com a diminuição da viremia. Então, não tem um modelo experimental da doença até o momento. Então, na resposta imune da dengue, quando o mosquito faz a picada na pele, a entrada do vírus, o dengue V, ele entra em contato com células de Langer, as células dendritas, apresentadoras de antígenos especializadas da pele, que aí elas migram, existe uma viremia inicial de dois a três dias, elas migram para os linfonodes, junto com os macrófagos, e ocorre a apresentação de antígenos. E depois vai haver uma viremia secundária quando essas células imunes começam a circular pelo organismo, tanto imunócitos infectados, como vão ser infectados macrófagos tecidoais em diversos órgãos, principalmente do sistema retículo endotelial. O que se sabe mais da imunologia da dengue é na dengue hemorrágica, a partir de estudos com pacientes em choque, na fase crítica. O que acontece? O novo sorotipo, ele entra em contato com células que já foram estimuladas previamente, e aí elas vão começar a produzir uma grande quantidade de anticorpos, que são anticorpos não neutralizadores. Eles vão fazer, de certa forma, a cobertura em torno do vírus, eles não vão promover a opcionização, mas por meio de receptores EFC em células imunes, eles vão começar a estimular essas células que vão produzir uma grande quantidade de citocinas, principalmente o TNF-α e a T-releucina 6 e o interferon-γama. Existe uma diminuição da produção de óxido nítrico para tentar diminuir esse vírus, ou seja, o vírus permanece vivo, ele não é destruído pelas células imunes, e existe uma estimulação por meio da imunidade humoral que acaba levando, por meio dessas citocinas, há uma abertura entre a ajustão entre as células endoteliais, começa a haver a desgranulação de polimorfo nuclear no espaço intravascular. O próprio vírus, por meio de receptores, que não se sabe ainda qual é o receptor principal, mas o que está sendo muito estudado, é a interação do NS1 com o glicocálix da célula endotelial. O glicocálix é uma trama que faz parte da membrana interna da célula endotelial, do endotélio, e ela desfaz, o NS1 consegue desfazer o glicocálix. Com isso, além da ação dessas citocinas, ela aumenta a permeabilidade capilar com o extravasamento de solutos, que vai levar ao endemio testicial e ao choque e a hemorragias. A interleucina 10 também tem um papel em inibição na produção de plaquetas na medula óssea. E aqui no laboratório da disciplina de patologia de molestias transmissíveis do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, nós temos alguns estudos em situ do processo patológico da Degue, que o que a gente mais observa é uma alteração endotelial do televascular, que a gente já sabe que existe uma ruptura do glicocálix. E na histologia, a gente vê uma ativação da célula endotelial e o comprometimento hepático, por meio de estudos necrópsis daqui e com o intercâmbio que existe com a Universidade do Pará. Então, o que a gente mais observa é uma ativação das células endoteliais, aqui na foto, em HE, com uma grande expressão de Vecam, principalmente na veia-porta e nos capilares que estão em torno do sistema porta. Aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica com células endoteliais com alterações, com diminuição da junção entre elas e um extravasamento de serosidade. E o que se observa, nos casos necropiciados, é uma grande necrose, principalmente em área médio-zonal. Na dengue, no caso que vai a óbito, quando se faz a necrópsis, não se observa uma hepatite clássica, não se observa um processo inflamatório importante. Quando existe um processo inflamatório importante, você deve discutir, por meio da necrópsis, se é dengue. Em geral, a ajuda que se causa por flavivírus, dengue e febre amarela, não produzem inflamação grande, mas produz a necrose, a apoptose extensa de hepatócitos. A reticulina é diminuída, nessa área de necrose. Se observa uma grande esteratose hepática, principalmente na região médio-zonal. E uma inflamação que é discreta, linfoplasma cítica, no espaço porta. Um estudo que saiu agora, em 2014, do laboratório, a gente vê, nessa região médio-zonal, uma grande expressão de TOL2, TOL3 e L6 e grazima B, que traduz uma resposta a TH1 aumentada no fígado. Um aumento de inóis interlecina 18, que está relacionado com a apoptose e hepatose por meio do receptor faz ligante. E uma produção aumentada de TGF beta, provavelmente como um contra-regulatório dessa inflamação aumentada que se observa nesse cenário. E a gente encontrou uma expressão diminuída de L12 e L13, JAK1, STAT1, NFK beta, e uma ausência de células TREG, FOXP3. Talvez a gente está atribuindo um pouco como uma limitação do método imunistoquímica. E o que a gente encontra é uma expressão aumentada do antígeno, principalmente no citoplasma de hepatóceos, nessa região, em torno da região médio-zonal onde existe a necrose. Se vê aqui, os hepatóceos aqui com esse citoplasma bem amarronzado, é a expressão do antígeno que é detectado pelo método imunistoquímico. Aqui, uma fotografia de microscopia eletrônica com corpus Licalcima, ali ao alto, e aqui embaixo é um hepatóceos com as partículas virais do vírus da dengue. Então, resumindo, o que a gente encontra na patologia do fígado na dengue, é que é um vírus hepatotrópico com grande quantidade de partícula viral detectada por microscopia eletrônica e por imunistoquímico, o antígeno, uma indução de necrose e apoptose, principalmente na região médio-zonal, e inflamação que é desproporcional ao grau de necrose que é exuberante na região porta. A inflamação é pequena. E os eventos, eles ocorrem principalmente na região médio-zonal. Tem estudos já que mostram que no momento que existe o choque, a região médio-zonal é a que sofre mais pelo baixo fluxo. O hipofluxo e a hipóxia nessa região produzem a necrose, junto com a expressão aumentada e a localização do vírus, principalmente nessa área. Ou seja, deve existir também um efeito viral direto em a patócia dessa região. E a prevenção da dengue. Primeiramente, o controle vetorial, que pode ser químico por larvicida e adulticida e remover criadores. Esse é um dos grandes problemas aqui de São Paulo. Além de existir, inclusive saiu notas na imprensa, na internet, um número muito pequeno de agentes comunitários para fazer visitas e existe também uma resistência a receber as pessoas e verificar os criadores. O controle vetorial pode ser feito por meio de inseticidas, larvicidas e adulticidas. Aqui no estado de São Paulo, o que mais utiliza esses órgãos fosforados, o fenitrotion, pó molhável a 40%, mas existe também um rodízio entre esses inseticidas para evitar justamente a resistência no vetor. E o que se tem estudado nos últimos cinco a sete anos é o controle biológico. Biológico por meio de peixes já se faz, e outros animais, outros peixes. mas o que se está estudando muito é a manipulação genética do Aedes. Um estudo que está sendo conduzido com o ICB, com a professora Margarete Capurro e a cidade de Juazeiro, é a manipulação genética do Aedes, essa sepa OX-513A, que ela vai ter uma proteína defeituosa e essas larvas não chegam à vida adulta, elas morrem, as células dela começam a entrar em apoptose, tem um antídoto que é a tetraciclina, quando elas estão no criadores no laboratório é dada a tetraciclina para chegar à fase adulta e chegando à fase adulta é liberada no meio onde vão reproduzir filhotes que com essa proteína e como não recebem a tetraciclina elas vão morrer e diminuir a transmissão da dengue. A cidade onde está sendo feito esse estudo em Juazeiro, na Bahia, em diversos bairros de Juazeiro, na Bahia, e eles pretendem avaliar a incidência da doença em torno de dois anos, se teve efeito ecológico ou não. Um outro que é muito falado também, um estudo que é bastante importante é a interação entre o Aedes que é um mecanismo que é um mecanismo de endossibiose onde existe um benefício com o hospedeiro ele sobrevive mais é uma infecção do Aedes por meio dessa bactéria que ela é da família das riquetes e ela se prolifera em diversos órgãos do 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 Aedes que compete com a infecção pelo vírus da dengue então ele se torna resistente ao vírus da dengue quando se torna adulto e ele tem uma sobrevida maior que o Aedes que não está infectado e essa bactéria ela é transmitida para a progene de modo que as próximas gerações ela também vai se tornar resistente à infecção pelo vírus da dengue essa foto aqui é uma foto da célula do Aedes infectada pela bactéria que são espontilhados aqui em preto e aqui nessa foto que fica aqui à esquerda essas áreas coloridas é uma marcação fluorescente da bactéria da Vobac nos ovários nas glândulas salivares em tubos malpigianos e na gordura do do Aedes existe a vacina Akmerivax que é a vacina que até agora o momento está sendo que foi mais adiante que está em fase 13 de estudo que é desenvolvida pela Sonofi Instituto Pasteur é uma vacina tetravalente para os 4 sorotipos não se sabe agora como vai ser o destino dessa vacina com as descobertas desse novo sorotipo o 5 que por meio de infecção do vírus da febre amarela com proteína a proteína M a proteína E do vírus da dengue o que se tem até agora do que foi aberto desse estudo no ano passado é que a princípio ele não está demonstrando uma proteção essa vacina está sendo conduzido em Cuba está sendo conduzido também na Ásia e o que se observa é que crianças receberam essa vacina com segurança que o grande temor é que a vacina induza anticorpos não neutralizantes e se produza um número maior de casos de dengue grave mas até agora não se observou isso mas no entanto assim a diminuição do número de casos e a proteção populacional até agora não e os desafios para dengue o Ministério da Saúde agora em 2013 no final do ano repassou 363 milhões para os estados distribuição de inseticidas e kits diagnósticos lançou a campanha não de tempo ao dengue com a elaboração de um plano de contingência inclusive com aulas videoaulas transmitidas para diversos níveis de atendimento de saúde nas cidades que vão sediar a Copa e o grande temor que é a Chikungunya que tem casos aí no Caribe e foi relatado agora na imprensa já foram confirmados quatro casos do Brasil com os militares que vieram de lá o problema da Chikungunya que ela também é transmitida pelo Aedes e tem forma um quadro clínico bem parecido com a dengue só que tem consequências diferentes que são principalmente as lesões articulares e os desafios da dengue tem o problema de saúde pública geral a dificuldade de controle urbano da doença alterações hepáticas que ainda não são totalmente compreendidas o estudo da patofisiologia da doença e da patogenia modelo experimental que seja adequado que reproduza a doença a descoberta de uma vacina que seja eficaz definir o papel da imunidade de células T na dengue hemorrágica o que se sabe mais é a respeito da imunidade e o moral e qual é o exato mecanismo que media a doença grave é isso que eu tenho para falar para vocês antes de dar continuidade a secretária da clínica médica falou que ia ter uma apresentação do código azul queria saber se tem alguém responsável pelo código azul amarelo que ia fazer a apresentação não então está aberto para perguntas não pode ficar lá Maurício bom dia eu queria perguntar se esses indivíduos que vem a morrer por esse choque eles tem algum tipo de deficiência de sistema imune eu não encontrei assim na literatura isso também tem muito a ver com o estado cardiovascular Arnaldo Oi Amara Oi Muito obrigado pela apresentação maravilhosa uma dúvida que eu tenho sempre nas epidemias de qualquer doença quer dizer como se bem salientou não precisa da sorologia depois dos grandes casos já de números relatados se existe algum tipo de checagem da correção da suspeição quer dizer o médico faz um diagnóstico possível e comunica quer dizer tem toda a burocracia 50 mil páginas para preencher o que dificulta inclusive a comunicação mas você confundir a gripe a influência com dengue hoje em dia é muito fácil inicialmente na suspeita existe algum tipo de checagem ou esses números podem estar ou sub ou super dimensionados você fala a confirmação do caso ou a confirmação do caso ou a confirmação da suspeita já que não precisa da sorologia existe o CVE o centro de vigilância epidemiológica inclusive nos grandes hospitais das capitais existe um serviço de vigilância epidemiológica que está a cargo de fazer justamente o rastreamento desses casos o protocolo do CVE contempla isso aí foi feita a notificação foi feito o SINAM então eles vão atrás do resultado aqui em São Paulo o Adolf Lutz vai fornecer para a unidade hospitalar o resultado do exame e a vigilância epidemiológica vai confrontar se é positivo ou não e vai inclusive checar resultado de exames prontuário conversar com o médico inclusive a vigilância epidemiológica do hospital a pessoa que lidera parte de dengue é a doutora Isabel Marcílio e esse é o papel dela já presenciei a rotina de trabalho deles e é exatamente isso enxergar o resultado do exame ver se foi positivo ou negativo e tentar manter o caso como passar de suspeito para confirmado ou descartado inclusive revisar o prontuário para ver se apareceu um outro diagnóstico ou outra patologia eu digo assim em termos de por exemplo só um exemplo há 4, 5 anos atrás na grande epidemia eu fiz algumas comunicações e depois eu fui checar todos os pacientes tiveram a visita do centro de vigilância esse ano quando eu fiz a comunicação nenhum coincidentemente teve essa investigação de alguém ir atrás então isso é feito fora do hospital fora do hospital então a ideia é por amostragem ou é o maior número possível de ir atrás a partir do momento que é aberta a ficha de SINAM e se foi coletado vai atrás da sorologia e dos exames laboratoriais para confirmação pode ser que essa investigação seja fora do hospital mas ela é feita bom dia Amaro muito obrigado bom dia Amaro a disponibilidade dos testes para detecção de antígeno que podem fazer um diagnóstico mais precoce isso está sendo feito comercialmente e você podia comentar inclusive no HC é disponível o NS1 você pode coletar e nos primeiros dias de doença acho que o próprio laboratório do HC faz e como também o Adolf Lutz você pode enviar também o material você sabe se os laboratórios comerciais estão fazendo isso também ou eu já vi o resultado do NS1 do Delbone tem também obrigado queria fazer mais uma pergunta eu queria saber existe para todas essas doenças endêmicas e epidêmicas existe uma checagem sorológica na população por bairro em indivíduos independentemente de ter ou não ter a doença saber prevalência de doença no estudo de soroprevalência eu acho que de dengue não tem nenhum histórico de soroprevalência no momento como tem a epidemia varia de acordo em uma década em cada cinco anos o que se baseia é com os casos agudos e com aqueles casos que foram notificados aqui em São Paulo os casos que estão sendo confirmados onde existe uma maior incidência é na zona leste que é na Lapa no Jaguaré Rio Pequeno e na zona norte o Tremembé esses quatro bairros eles estão prefazendo em torno de 45% dos casos total de dengue na cidade de São Paulo não zona oeste é isso zona oeste e o Tremembé na zona norte bom dia Amaro eu tive dengue em 2011 e 2014 em 2011 eu vim ao pronto-socorro do HC e minha ficha saiu como virose apesar de eu ter 85 mil plaquetas e uma leucopenia e nesse ano através do centro de vigilância epidemiológica no site eu consegui notificar a minha dengue confirmada por sorologia no Fleury a dengue de 2011 a de 2011 eu notifiquei e recebi um comunicado do CVE de que estava notificado ok mandei inclusive a IgG IgM do Fleury em 2014 eu voltei ao HC também com diagnóstico de dengue nessa vez saiu esse diagnóstico mas o que acontece na notificação esse ano você tem que ter uma senha do Sinan etc e tal então hospitais que estão bem estruturados que tem alguém que faça essa vigilância como você citou acho que é a doutora Elizabeth isso é feito na rede não é feito eu trabalho em atenção primária num hospital num ambulatório descentralizado e lá não se notificou nenhuma suspeita porque a gente não tem esse código do Sinan é muito complicado então eu acredito que há sim uma subnotificação eu trabalho na Lapa que é um lugar onde a incidência foi muito grande eu mesma peguei dengue no trabalho no meu ambiente de trabalho e esse ano eu não consegui notificar porque a ficha do Sinan é muito complicada mas eu acredito que como o HC fez o diagnóstico daí isso saiu notificado outra coisa Chico o Fleury também faz o NS1 que no meu caso foi negativo precocemente mas depois a IgM foi positiva obrigada obrigado Chico Amaro você podia comentar sobre a sensibilidade especificidade do teste antigênico e da sorologia para a detecção de anticorpo Desculpa tem um slide aqui a sorologia ela aqui a antigenemia o NS1 a sensibilidade ela é em torno de 90% na fase aguda e com 60% de sensibilidade na secundária 60% 80% na secundária na infecção secundária quando existe outra infecção por outro sorotipo na primária em torno de 90% a especificidade dela é acima de 90% a sorologia também ela tem uma sensibilidade que é muito alta em torno de 95% em especificidade também que chega em torno de entre 95% e 98% tá bom obrigado então queria agradecer o Amaro e o José Mauro pela apresentação e a gente vai encerrar muito obrigada obrigado 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 então an